Existem alguns detalhes bem engraçados da história quando eu vi a Liz pela segunda vez, tá? Beleza, fui lá, deixei a minha moto, fui nessa tal de oficina lá. Quando eu cheguei, tava numa mesinha ela e amiga, assim, né? Eu tava lá de longe, olhei assim, falei assim, amiga, Liz... Fiquei na dúvida ali, né? Qual será que eu pego ali, né? Mas o foco era a Liz, né? Então, porque já tava ali mais, né? Eu falei, vai, vai, Gustavo, vai no foco ali. Beleza, fui. Beleza, cheguei ali, cumprimentei a amiga dela, olá, como vai, tudo bem, né? Eu dei a mão, a menina estendeu o rosto, eu falei assim, tudo bem. Fui na Liz, né? Dei a mão pra ela primeiro, mas ela já colocou o rostinho assim, eu falei assim, então tá bom. Beijinho, né? Não tava acostumado, assim, né? Eu fiquei cabaço, velho, né? Muito tempo destreinado, né? Cavalo velho. Falei, não, beleza. Fiquei ali conversando com ela ali, pá. Daí, amiga dela junto, cheguei pra amiga dela e falei assim, me conte essa menina, assim, ela é tão meiga, tão querida, assim, de verdade, assim, ou ela tá fazendo uma cena, né? Daí a amiga falou assim, ela é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. E falei, putz, a amiga tá do lado dela mesmo. Essa é amiga mesmo. Essa é amiga, mas a amiga dela estava 100% certa. Beleza. Daí a amiga falou assim pra Liz, você não quer mostrar lá a oficina pra ele? Falei, agora. Pau. Eu falei assim, quero conhecer a oficina ali, gata. Daí ela falou, então vamos. Daí fomos indo, assim, ela. Liz, a cara não lembro sua roupa, do jeito que você estava, mas devia estar gatinha, né? Eu lembro. Qual roupa que você estava? Eu tava de calçadinhos. Ah, de calçadinhos. Não, eu tava frio pra caramba, eu tava com uma jaquetinha de couro. É verdade, é verdade. E eu devia estar de calçadinhos também, né? É. E camiseta, e uma jaqueta, provavelmente, né? Beleza, cheguei lá. Ela me mostrou realmente, eu fiquei encantado, né, meu? Pô, a oficina realmente é animal, assim, padrão gringo, né? Daí, tá, e vai, moto. Daí eu falei assim, putz, eu não posso ser tão cabaço, né? Daí cheguei e peguei na mão dela, assim, né? Quando eu estiquei a mão, assim, ela pegou na minha mão, falei pronto, meio caminho andado, né? Porque até então não tinha a parte de carinho. Porque eu, quando eu peguei na mão dela, eu pensei, se ela não desse a mão, já não era nada. Mas ela tinha esse sorriso, assim, quando me via. Ela me via, ficava louca, assim, os olhos brilhavam, assim, né? Sabe quando eu vejo os coraçozinhos, tchac, 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 nossa senhora. Quando essa menina me viu ali, assim, ela fez até um susto, assim, né? Eu era uma doideira, assim. Ela falou assim, ó, o príncipe, viu, até montado no seu cavalo verde. Falei, muito doida, assim, né? Beleza, daí cheguei na Lisa, assim, olhei bem nos fundos dos olhos dela, assim, né? Peguei e mandei um Jorge, um facão pra ela. Falei, gata, você está linda. Quando peguei, eu peguei e dei um beijinho nela, assim. Não, beijinho, não, não, não. Não acabei, assim. Não, dei um beijo nela, vem aqui, gata, vem aquela... Não, peguei e dei um beijinho, assim, ó. sabe aquele beijo de Jorge e o Facão assim, pô ela ficou tudo assim, eu falei, pronto, meio caminho andado agora é churubolex, né, pensei comigo né fui ali eu tava de boa, né, e beleza ficamos ali conversando, ali cheguei pra mina, falei assim você fuma? eu tava tentando parar de fumar, mas eu tava fumando naquela época, ainda fumo até hoje caramba, daí ela falou, eu não eu falei, nossa eu tava ali, eu fiquei o tempo todo sem acender um cigarro, não fumei aquela noite, né? Eu acho que fumo uma vez não, não fumei nada eu sei lá, mas sei lá que caramba eu não fumo nada, assim beleza daí eu fiquei encostado do lado dela daí eu fiquei ali conversando daí a gente ficou trocando ideia ali, né uhum ao invés dele sentar do meu lado não ele ficou de pé, né eu fiquei de pé, eu já tinha ficado sentado porque daí ela ficava assim nessa altura e é isso aí eu vou fazer a edição aqui certo, eu vou cortar e vou tirar essa cadeira e vamos encenar como eu estava com a Lisa Cássia daí ela tava sentadinha tomando uma parada assim e eu aqui, né eu cheguei tava aqui mais ou menos assim, né é daí eu fiquei conversando com ela daí como eu já tinha dado meu ginéu eu cheguei mais perto, né cheguei depois mais ou menos eu ficava assim mas ela disse que eu não ficava assim de lado, ela disse que eu ficava assim pra ela assim eu não ficava assim eu fazia assim daí pegava eu ficava né a menina falou pra mim depois tinha alguma coisa ali o que que tinha? tinha alguém ali me te cutucando como te cutucando? eu peguei eu peguei assim depois de um tempo ela falou que eu tava de pinto duro tava não pode falar isso não pode? tem criança que assiste? tem criança que assiste fala então beleza fala o que? fala o Jorge Ufacão Jorge Ufacão eu tava ali de boa a menina tava ali eu só quei assim pá daí ela falou que eu tava encostando o Jorge Ufacão nela eu falei eu não tô encostando o Jorge Ufacão em você não, isso depois, né eu falei depois de um tempo que a gente já tava na hora ela não falou nada mas eu falei assim minha cria louca mas mesmo assim ela curtiu ela quis sair mais uma vez comigo, né ela veio pro Jorge Ufacão tava ali perto ali ela falou agora vai, né beleza daí eu fiquei ali com ela e eu aqui coladinho, né porque tem uma tática, né meu quando você quer conquistar uma mina por exemplo, ela tá na balada certo? a mina tá na balada ali de boa tomando seu energético tomando os negócios eu vou ensinar a vocês o esquema da conquista aqui em contos de um guitarrista então veja só existe uma dica pra você que quer né uma menina numa balada alguma coisa eu vou contar a minha técnica pra vocês aqui como foi com Liza Cássia então é o seguinte nós estávamos lá tava rolando som, né nessa oficina tava rolando som então tava beleza ela tava sentada mas eu vou ensinar quando a menina estiver de pé por exemplo a menina tá aqui assim, ó tá virada pra lá certo? ela tá tomando a parada dela ali ó você tá lá longe, né você tá lá longe a menina não viu você ainda ela nem percebeu ela tá ali meio dançando dança aí um pouco Liza Cássia ela tá lá isso, dança aí eu coloco uma música aí tá, a Liza Cássia tá dançando você tá livre, você não sabe dançar você não sabe você só tá aqui ó só balançando o Jorge O'Facanelli só que a menina não te viu certo? ela não te viu ela não percebeu daí lá na embala da música você vem chegando você vem chegando você dá aquela aproximada você dá aquela aproximada você chegou pá ela já viu que você tá ali tá ligado? ela já viu ela já sentiu ela sentiu daí você pega e dá aquela distanciada sabe? pra ela sentir falta de você certo? ela sentiu falta e ela pega tá ali ela dá uma olhadinha pra trás né ela olha ela percebeu você volta ali dá aquele balança saco aqui de boa né só rolando de repente vai chegar ela vai estar dançando ela tá dançando você vem dançando e andando certo? você vem dançando pá aí vem aqui ó pega e dá aquela encostada certo? encostou a menina sentiu você sair fora de novo sai fora ela só pra ela saber que você tá ali sabe? você tá ali marcando território certo? a menina já dá aquela olhada pra você né ela tá dançando ela não parou ela parou de dançar quando ela para de dançar e fica te olhando daí você pode dançar de volta ela parou de dançar não sabe? você vem dançando e vem chegando vem chegando dá aquele balanço daí você fala assim ó pega aqui ó na cinturinha e fala toqui 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 velho quando você fala toqui toqui velho corta o Jorge o Jorge Facão meu é uma doidinha vamos voltar pros contos beleza depois dessa seduzência toda né cheguei pra ela mais uma vez né falei oi gata você não quer ir lá pra casa? não eu não posso é sempre assim né mulher é difícil mas o que eu faço? enxerguei você não podia mesmo encostei o Jorge Facão na minha na minha ela não puta não falei nossa eu não vou né esse cara é doido mas eu vou eu juro pra vocês eu juro eu juro até hoje que não tinha o Jorge Facão encostando em ninguém velho tava de boa falei não beleza beleza eu falei assim então tá bom foi pra casa dela daí eu falei assim ah quando você chegar você me avisa né daí tá cada um foi pra sua lá dela já cheguei falei então tá bom nossa mais uma vez foi um prazer enorme estar com você brincar com você né foi muito doido né ele sempre foi muito querido e muito educado você fala assim brincando mas nossa uma educação mas mesmo encostando o Jorge Facão é depois disso acho que você quis consertar daí ele foi mais educado eu fui mais educado daí cheguei pra ela falei assim vamos sair no sábado né sei lá um jantar alguma coisa assim né conte um pouco ah então aí nós fomos claro que eu aceitei né tava armada já tava tava todo querido né falei isso existe mesmo ó dá uma olhadinha dá uma olhadinha na cabeça dela aqui agora nesse momento o que ela tava pensando né dessa aí tal o jantar ai nós fomos jantar tudo bacana a gente percebeu que a gente tinha muitas coisas em comum e que a gente a gente se deu bem já de cara porque tinha assunto fluia né e aí saímos jantar legal bacana ele me convidou de novo vamos lá pra casa veio de novo não falei mas que ó mas eu já gastei uma grana com essa mina eu já tava ficando sem grana né porque parecia que eu tinha dinheiro né mas eu não tava com grana né tava numa situação meio meio periglitantes né assim tava lá naquela parada aquela loja de suplemento ainda velho nossa senhora então ela não sabia de nada e ela também não sabia que eu que eu era um um Gustavo Guerra um tocador de guitarra um tocadeiro né ela eu falei pra ela que eu dava aula assim mas ela não sabia qual que era o nível assim se era muito ruim ou era mais ou menos ela até então não sabia né daí ela descobriu que é uma bosta mesmo né mas tudo bem e beleza daí nós saímos tá mas ficou nisso daí né é nesse meio tempo ele me mandou uma música nós conversávamos bastante pelo WhatsApp e eu falei nossa que querido tá apaixonado já mandei a música do Crepúsculo pra ela sabe aquela música dá uma escutadinha um pedacinho antes que o YouTube me barre uma legenda uma legenda chorou chorou você chorou aquele dia né vai dizer você falou ficou de cara será que é isso mesmo a pegadinha do malandro é eu tinha minhas dúvidas né eu tinha a mãe eu tinha a mãe ainda tenho ainda tenho enfim aí nós saímos de moto no domingo no autódromo muito bacana os dois curtindo comprei a moto né nossa falei assim agora que eu tenho essa moto nossa vai ter um monte assim de menina assim a única menina que subiu na minha moto foi a Liz e ficou então eu falei nossa gastei uma grana na moto falei agora agora nossa senhora não deu certo eu sou burro demais né você foi sortudo demais a primeira menina que sobe na garupa da minha moto e ficou aquela falei nossa senhora eu sou um cabaço mesmo mas tudo bem daí eu convidei ela depois durante a semana assim e ficou aquele relacionamento ali assim eu convidava ela pra vir lá em casa né e daí a gente andava de moto a noite saia pra comer alguma coisa eu lembro um dia que eu tava andando de moto assim perto de casa eu falei assim mas Deus o livro né peguei tinha uma floricultura perto da minha casa assim né abri o sinareiro subi com a moto em cima da calçada peguei uma rosinha pequenininha assim peguei dei uma florzinha pra ela falei vou dar a florzinha vai que rola a florzinha né eu cheguei pra ela assim ó pra você ela ficou louca ela ficou linda tão apaixonante ela ficou assim eu quando peguei uma só rosinha sabe comprei a rosinha lá dei pra ela assim ela ficou ela ficou apaixonada assim de vez eu falei assim agora agora eu estou conseguindo envolver cada vez mais ela e foi muito legal porque como ela falou assim tudo que a gente conversava todas as coisas eram fluia assim o jeito dela o meu jeito não é uma pessoa assim fresquinha cheia de não sei o que meu a gente fazia altas coisas assim daí eu cheguei no final do ano isso já era próximo de dezembro já era dezembro daí eu cheguei e falei assim puxa vamos viajar fazer alguma coisa e sei lá você não conhece nada assim barato daí ela pegou não aí nós eu consegui um chalé aluguei de uma cliente pra passar a virada de ano em Balneário Camboriú falei pô que legal nunca tinha ido eu já paguei metade ela pagou metade ele pagou metade ele foi me buscar em casa mas foi bem barato foi a cliente da Liz alugou por 450 reais na virada de ano em Balneário Camboriú e beira-mar e beira-mar nós ficamos quatro dias quatro ou cinco dias por 450 reais velho eu paguei metade ela pagou metade e nessa época eu tava numa dieta tava ali né dieta assim ferrada meu a gente passou e ela também tava ela é muito parceira meu ela viu que eu tava numa dieta e ela e ela acompanhou sim nós passamos a virada de ano a base de tapioca meu saia pra correr na beira-mar esse aqui qualquer coisa eu tirava a camisa não tirava nada espelho espelho ai que calor um frio um vento tirar a camisa mostrar o tanquinho mas que menino que não fica de camiseta mas tudo bem lá foi demais porque cinco dias juntos foi a experiência que nós tivemos de passar o tempo todo um do lado do outro pra saber realmente como cada um era sim né e não teve um atrito vamos fazer tal coisa vamos vamos almoçar tal coisa vamos agora vamos pra praia vamos porque a gente desceu de a gente andou de teleférico e o caiaque andamos de caiaque nossa e a Liza tem medo de água a Liza é tão parceira ela tem medo de água mas ela foi lá no caiaquezão lá pra longe pra caramba nossa velho do céu eu vou ter que contar agora senão eu posso esquecer depois já de muito tempo já a gente junto eu falei Liza vamos fazer um mergulho eu vou pular um pouco isso é muito eu falei vamos fazer um mergulho e ela assim isso foi ano passado é mas eu vou contar ali né que a gente tava falando de água vamos fazer um mergulho ela assim vamos vamos ela topa mesmo ela tendo medo eu falei não mas é razinho beleza a gente fez lá com com oxigênio pá daí fez um teste assim num rasinho ela ficou se adaptando beleza o cara chegou assim tá beleza nossa bicho foi uma correria eu andando na garupa do cara de moto o cara tinha que pagar em dinheiro o cara costurando com aquela motinha nossa eu falei nossa vamos me matar aqui mas tudo bem daí eu beleza eu pensei que ele que ia levar a gente pra água lá mas daí era um outro cara né beleza a gente foi nadando até o barco assim ali parecia um golfinho parecia uma foca na verdade não era golfinho parecia uma foca sua cabeça pra fora assim foi engraçado eu também né beleza a gente subiu no barco o cara chegou o cara chegou e falou assim ó a culpa não foi minha prestem atenção o cara da motoca falou assim olha é muito legal lá embaixo vocês vão poder ver as vezes o cara pega alguma coisa assim um um bichinho alguma coisa coloca na mão de vocês vocês podem olhar o bicho certo mas tem que pôr no lugar vocês não podem pegar nada lá embaixo da água né pá beleza eu ali né daí o cara tava de instrutor daí ele falou assim daí a gente já se enfiou lá na água pá era meio complicado no começo assim até você se adaptar pra quem não tá acostumado daí ela falou ó você pega no meu braço daí eu peguei no braço do cara e a Liz pegou lá do outro lado e lá foi a gente daí ele foi guiando a gente mostrando as coisas e eu apavorada ela tava ali mas ela ficou apavorada o tempo todo só que na cabeça dela ficou aquele negócio do cara ah o cara vai pegar alguma coisa vai pôr na tua mão a primeira coisa que o filho da mãe desceu o cara pegou um negócio azulzinho azul eu olhei assim agora deixa eu falar detalhe a água não era tão limpa assim né bombinhas tinha chovido pra caramba uns dias antes não a água era limpa o problema tava mexida então tava um pouco turva mas a água é limpa por causa da chuva eu estou explicando calma Lissa Cássia fica tranquila beleza não dava pra enxergar muito muito bem né o filha da mãe desse lá pegou um negócio assim mostrou pra Lissa assim daí quando eu olhei a Lissa vi a mãozinha dela assim pra pegar o negócio pra ver o que era era um papel de bala era um pacotinho de bis e ela pensou que era um bichinho azul porque ele falou lá no barco ele vai pegar o negócio e vai pôr na tua mão era isso que eu tava esperando me parti de rir lá embaixo quase se afogou ela pensou assim nossa é um bichinho azul era um bis daí o cara pegou só mostrou pra ela essa mãozinha daí o cara pegou colocou no bolso que daí era fiquei frustrado nossa depois eu tirei sarro dela dessa vez nossa a gente tira sarro de mim até hoje né tá beleza vamos voltar ao começo lá né isso daí foi recente mas é que eu lembrei do negócio da água beleza daí a gente ficou ali caiaque daí voltamos depois dessa viagem e a gente se vendo de forma constante assim né durante a semana mas mesmo assim ela morando na casa dela e eu morando aqui na minha né eu conheci minha sogra antes de ir pra praia você tá bem aí Liza Cássia calma calma tá bem tá bem tá é que eu até chorei de rir né fica tirando sarro de mim tá eu conheci minha sogra eu morria de medo deixa eu contar essa parte de conhecer minha sogra porque o Gustavo é filho único sim né mas a minha sogra é muito querida e me acolheu super bem tanto que ela me trata como filha né enfim aí a gente começou a se ver constantemente como ele falou né quando eu vi já tava namorando tava namorando meu só que como eu tinha estava num momento meio conturbado assim da minha da minha vida e a Liza também com uma série de coisas assim meu a gente tava meio que nossa se libertando apesar de estarmos juntos né meu recém namorado assim coisa de dois meses alguma coisa assim uns amigos convidaram ah vamos num tal lugar lá o nome do bar chama equilibrista equilibrista né que você sai meio se equilibrando assim né beleza falei Liz e ela toda né falei você quer tomar alguma coisa vamos tomar umas tequila double de tequila double de tequila eu falei manda uma ela pau e eu pau uma e daí tomei uma ela tomou umas duas eu falei você quer mais uma ela falou manda ver você tá bem ela tá bem ela tava bem eu tomei umas cinco meu do céu só e quando a gente chegou porque ela tinha deixado o carro aqui em casa e quando ela chegou meu ela tava mal ela falava assim eu não lembro como eu eu tô mal quando eu vi essa mina dois meses de namoro tava debruçada no meu vaso vomitando por tudo eu falei mas olha que eu fui enfiar meu barco aquela bicha assim ó vomitando por tudo eu falei nossa tá deixa eu contar eu falei agora no outro dia né aquela dor de cabeça ela acabou dormindo lá em casa ela acabou dormindo lá em casa mas toda vomitada toda não sei o que eu falei nossa eu falei tome um banho desgraça dela ela tomou um banho mas ele aprontou uma dessas também no outro dia eu pensei assim bom se ele continuar comigo depois dessa é porque ele tá apaixonado mesmo eu tava meio meio ali assim mas ela passou mal nossa mas foi foi a primeira vez na minha vida que eu passei mal beleza daí mas mesmo assim a gente deu risada pra caramba assim foi muito doido assim e eu falei pra ela assim né não vou esquecer eu falei nossa vomitando meu banheiro todo ela falou você tá mentindo pra mim você tá mentindo você tá mentindo eu falei que tu mentindo guria nossa senhora tá bom chega de falar disso beleza e num outro meu a gente foi num bar meu que chama Crossroads que meu foi muito irado eu gosto muito de uma bebida chamada Jagamaster é uma bebida alemã assim que geralmente você toma junto com uma cervejinha pá e o tal do Jagamaster ou energético eu não gosto com energético tem o Jagabombe que eles tomam com energético mas tá daí nesse bar vinha tipo uma cápsula assim pô uma dosezinha massa eu falei assim você já tomou o Jagamaster ela não nunca tomei eu falei então tá manda dois shots daquele dei pra elas hum é gostoso é pá é legal assim né meu a gente tomou acho que umas dez assim né é uma doideira uma atrás da outra meu a gente dando risada dando risada e a Liz tava sentada exatamente do meu lado que eu estou e eu tava aqui assim meu daí tinha um cara velho tinha um balcão aqui e a banda ali não vamos fazer de conta que o balcão é aqui pra eles perceberem então a banda tava lá atrás aqui era o balcão e tava eu e a Liz a Cássia já sentada do lado dela assim pá e ali daí sentou um nóia ali do lado dela assim né um cara sabe um cara bem magrinho sozinho tava sozinho né meu ele pediu uma porção de frango passarinho foi frango passarinho era quibe 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 velho quibe é que frango passarinho ela gosta muito daí beleza velho do céu daí o cara ali chegou aquela porção e a gente mamado ali assim eu falei nossa tô com fome mas eu eu podia comprar né mas eu não queria comprar eu queria roubar era de vergonha porque meu aí me deu muita risada daí a Liz a Cássia aqui de repente o cara comendo ali daí o cara eu vi que ele se virava pra ver a banda certo ele virava assim daí a comida ficava aqui ele ficava de costas eu não via eu ficava aqui na Liz a Cássia eu abraçava ela aqui assim eu só pegava um quibe passava aqui por trás e eu comia o quibe do cara comia o quibe do cara ficou meio estranho mas tudo bem mas era isso que aconteceu mesmo puxou o prato aí eu fazia assim pro cara não perceber eu abraçava ela aqui assim daí eu ficava aqui um pouquinho assim daí a mãozinha aqui atrás pegava um quibe na hora que eu pegava o quibe eu falei você quer um eu não quero daí eu comia tava morrendo de fome foi nessa época que eu comecei a desandar com a minha dieta assim né eu falei putz tava saradão eu falei eu não quero mais saber desse negócio daí numa próxima eu peguei numa coma eu peguei e dei pra ela cadê o ketchup cadê o ketchup eu falei eu falei não dá a bandeira coloca na boca esse negócio de uma vez ela queria ketchup queria os negócio chegou uma hora com certeza ele percebeu porque eu acho que ele meio que dava risada e porque a gente se matava de rir mas os dois que era muito engraçado assim velho uma hora o cara abandonou o prato o cara abandonou o prato ficou uns quatro quibe lá eu peguei e puxei o prato ficou bem mais fácil terminou de comer falei foi irado esse dia foi muito divertido aí ele fala de mim aí um dia nós fomos no Largo da Ordem nossa no Largo da Ordem esse aqui tomou uma cachaça com um amigo dele daí tomou cerveja daí tomou outra cachaçinha e eu só prestando atenção chegava o brother falava assim quer uma cachaçinha? falei não quero mas de graça pra nós aqui é de graça falei então me traga vamos ver virava o negócio a gente parecia dois adolescentes porque cada vez que a gente saia a gente aprontava aprontava aí esse aqui começou eu vi que o povo conversando e ele cruzado o braço com o olho fechado meio que prestando atenção assim só com os olhos falei eu acho que tá na hora da gente ir embora vamos pra casa eu fui empurrando ele eu cheguei pro brother falei assim meu sabe o papo rolando assim conversando assim eu cheguei bem no brother vou embora ele tava meu foi doido mas eu fui bem legal fui bem bacana depois peguei fui pro carro ele não sabe como que foi pro carro eu fui empurrando ele nossa eu lembro ela me empurrava assim nas costas desviava ele do poste agora tem degrau nossa vai chuter o balde aquele dia assim né daí a lista não tinha bebido nada né daí ela pegou dirigiu o carro tá chegamos em casa eu falei agora né putz meu Deus então altas coisas nesse período como eu falei eu tava é acabei ficando com a loja de suplemento eu cuidando dessa loja daí eu cheguei pra Liz olha uma loja aí o que que eu faço meu Deus tá a gente tava devendo cheio de boleto pra pagar a Liz pegou um monte de roupa daí vendeu me ajudou a vender eu vendendo suplemento até eu dei uma mencionada aqui também sobre isso daí vendi a loja meu depois quando eu vendi a loja eu falei nossa agora é só é guitarra minhas aulas mas eu tava focado com outras coisas é daí eu resolvi como a Liz gostava de moto eu também gostava de moto gosto né nós dois gostamos até hoje eu falei pra Liz assim eu falei sabe andar de moto eu sei eu tenho carteira eu falei mas você sabe mesmo ela falou não eu tenho carteira não sei o que eu falei eu boto moto desde os 14 anos eu falei assim mas você e essa moto grande assim sabe sabe só aquelas bicicletinhas não eu consigo eu falei então tá bom tem um test drive pra fazer aqui porque a minha você não vai andar né mas tem um test drive quer fazer aí eu quero eu fui lá levei a minha lá cheguei lá quanto que é essa moto aí rola fazer um test drive ele falou assim é pra você eu falei não é pra gata aqui só pra gente dar um rolê com a moto né ele foi com a dele eu fui com a minha Alice a bichinha pegou tinha uma descida assim da concessionária ali assim eu ali me borrando inteiro com a minha moto não tava muito acostumado também a bichinha quando eu vi nossa meu não é que ela sabia andar de moto falei pô tá aí legal ele queria ter certeza ela é bonita ela é legal é tudo flui muito bacana e ainda gosta de moto anda de moto e gosta de música e ela começou a falar assim ah eu falei que tipo de música você gosta ah eu gosto de cdc eu falei nossa eu detesto cdc que mais você gosta eu gosto de aeromade eu falei é outra que eu detesto eu falei assim ela falou eu gosto de tudo eu falei que mais você gosta eu gosto de metálica eu falei você tá acertando as que eu mais odeio certo você conhece Guthrie Govan não conheço conhece Steve By não conheço conhece Joe Satriane eu não conheço eu falei nossa menina que mundo você vive beleza daí acabei mostrando algumas músicas eu gostei você gosta de sertanejo eu também gosto eu falei eu gosto de sertanejo porque cdc mas tudo bem eu gostei de tudo eu falei sertanejo eu tava um tempinho ela tava lá na parada dela de repente eu escutei uma música eu tava eu tava dirigindo o carro lá assim daí eu escutei uma música não sei de quem que é a música mas a música falava assim a gente se conheceu há pouco tempo mas já estou falando em casamento tô correndo o risco sério de viver pra sempre com você mais ou menos assim a letra da música né meu peguei assim um violão assim velho mi maior detalhe detalhe sem camisa sem camisa claro né porque ela é impressionada né daí mandei pra ela eu cantando eu canto tudo errado assim né mas eu assim a gente se conheceu há pouco tempo mas já está falando de casamentos tô correndo o risco sério de viver pra sempre com você meu aquilo a mina chorou meu Deus eu passei junto eu passei junto você é tudo da minha vida meu Deus do céu eu passei pariu outras coisas que eu fazia pra ela assim que ela também se encantou nesse nessa conquista eu olhei na internet falei como fazer rosas né com guardanapo meu Deus eu aprendi lá fazer uma rosa com guardanapo de um dia eu cheguei pra ela assim né fazia rosinha assim eu falei vou fazer um negócio pra você quando ela viu ela falou você vai fazer uma mágica não, não vou fazer um negócio que embrulhava assim fazia a pétala aqui fazia a parte de dentro abria aqui nossa entreguei uma rosa de papel pra ela ela ficou desesperada quando ela viu aquela rosa de papel que eu fiz pra ela ela ficou louca né mas na minha época quando eu não conhecia muito a Lisa Kassi quando eu ia pras baladas eu já ia com umas 10 rosas prontas certo eu ia assim com um saquinho de rosa chegava uma mina eu chegava só com a rosinha sabe aquela seduzência lá de tô aqui tô aqui tô aqui você não precisava você não precisava fazer isso aqui você chega na mina procura na internet como fazer rosa com guardanapo você aprende a fazer a parada você tá na baladinha vai na minha olhou pra mina você só entrega pra ela não precisa falar mais nada a mina vai ficar te olhando depois você chega lá jorge o facão corta o facão volta pros quase tô aqui tô aqui tô aqui chegou né meu tira que essa não precisa muitas coisas assim né tira que essa tá na baladinha tá na baladinha Obrigado.